Fique de olho nas matérias do programa A Gente Explica de hoje. Seu corpo precisa de água. Você sabe por quê? E o seu carro precisa de combustível. Mas você sabe qual tipo de combustível é o melhor? Um livro que comprova. Superheróis não existem apenas na fantasia. É isso aí. O mundo complica? A gente explica. Música 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 Não importa se é pura ou se vem na forma de suco, chá, água é indispensável para a vida. Ninguém consegue viver sem ela. Mas você sabe dizer o porquê? Existe até um cálculo que diz que é necessário beber, no mínimo, oito copos de água por dia. Será que é verdade ou apenas um mito? Pois é. Na próxima matéria, nós vamos mergulhar nessa questão. Vamos entender como a água é utilizada pelo nosso corpo. Doutor, mergulhar na questão era só uma metáfora. Pode, por favor, tirar essa toca? Música Se você pensar em um lugar sem vida, provavelmente vai pensar em um deserto. Afinal, na ausência de água, viver é impossível. Por isso, todo ser vivo dá um jeito de arranjar líquido. Plantas captam água pelas raízes. Peixes de rios e lagos absorvem a água do ambiente em que vivem. E você bebe água pela boca. Água é mesmo fundamental para a vida. Mas quanto dela você precisa beber por dia? Segundo o que todo mundo diz por aí, o ideal é beber oito copos de água diariamente. Mas será que é isso mesmo? Quem vai nos ajudar a responder a essa pergunta é a professora Juliana, do curso de nutrição da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O ser humano adulto deveria consumir em torno de 35 ml de bebidas por quilo de peso por dia. Se eu pensar num homem padrão de 70 quilos, isso vai dar em torno de 2,5 litros. É um cálculo que a gente pensa para atender todas as funções do ser humano. Aí você conta o que a gente precisa e o que a gente perde. Porque a gente tem uma perda de água por meio de urina, fezes, respiração, o suor. 2,5 litros de água equivalem a mais ou menos 8 copos. É daí que vem a regra. Mas quem determinou que essa é a quantidade de água necessária para o seu corpo? O primeiro registro dessa recomendação é do Instituto de Pesquisa National Research Council, dos Estados Unidos, que publicou um artigo em 1945, sugerindo essa quantidade como ideal para o humano adulto. Mas são 2,5 litros de água. É muita coisa, afinal, o que o corpo faz com tudo isso? Muita coisa. Só para citar alguns exemplos. A água serve para transportar nutrientes, lubrificar articulações, regular a temperatura do corpo e, como o solvente universal, é indispensável em diversas reações químicas que o nosso corpo realiza. Ok, mas você não precisa se forçar a beber 8 copos de água por dia. Isso porque nem toda a água que o seu corpo usa vem dos líquidos que você ingere. Você já absorve um pouco de água com os alimentos sólidos que come todos os dias. Boas fontes, alimentos que têm um alto teor de água seriam basicamente os vegetais. Então, frutas, verduras, legumes têm um alto teor de água. Na verdade, todo alimento tem água. A laranja, por exemplo, tem 87%. Um ovo tem 75% de água. E mesmo um pãozinho sequinho e crocante tem cerca de 37% de água. Por outro lado, alguns líquidos, por mais água que tenham, não são bons para você se hidratar. Bebidas alcoólicas, por exemplo, inibem a ação do hormônio ADH, que tem a função de evitar a perda de água do corpo. Por isso, quanto mais se bebe, mais se vai ao banheiro, aumentando a desidratação. Outras bebidas também fornecem água, mas se ingeridas em excesso, podem trazer alguns prejuízos. Refrigerantes e sucos artificiais, e mesmo esses sucos de caixinha, a gente tem visto algumas coisas na mídia, de que o teor de fruta dela acaba sendo muito baixo e o teor de açúcar acaba sendo muito alto, né, desses sucos e dos refrigerantes. E aí, assim, você pode até estar se hidratando, mas você está consumindo, tendo um alto consumo de açúcares, que isso pode trazer algum prejuízo à sua saúde, né. Ou seja, quer se hidratar, prefira água e sucos naturais. Um carro costuma ter medidores que indicam se algum líquido essencial, como gasolina, óleo ou água, está faltando. Se você não prestar atenção, o carro pode ter problemas. Já um ser humano não é equipado com medidores, mas nós temos um mecanismo que não deixa a gente ficar sem água. Quando a gente está se desidratando, sentindo falta de água, nós temos um mecanismo da sede. Então a sede faz com que o ser humano vá buscar água ou alguma outra bebida para se hidratar. Pessoas que fazem greve de fome chegam a ficar mais de um mês sem comer, mas fazer uma longa greve de água é impossível. Isso acontece porque dificilmente alguém aguenta ficar mais de 36 horas sem beber. Afinal, o corpo de um adulto, de estatura média, tem cerca de 40 litros de água. E se você perder mais que 15% disso, o efeito é desastroso. Nessas condições, o sangue fica viscoso e o seu coração passa a ter dificuldades para bombeá-lo. E isso é só o começo dos problemas. A função mental pode ficar prejudicada, o controle motor, ou seja, os movimentos, pode ter um prejuízo da função aeróbica. Pois é, falta de água faz mal, mas excesso também. Beber água demais acaba diluindo a concentração de sódio no sangue e sobrecarregando os rins. Mas felizmente, o corpo tem formas de eliminar o excesso de água. Hoje em dia, muita gente vive com uma garrafinha de água na mão. Pode parecer modismo, mas não é. Ter uma fonte de água sempre por perto é uma forma de garantir uma hidratação adequada. A água é vida e você não quer brincar com ela, certo? Não é modismo, não. E se for água, então, melhor ainda, né? Para a gente fugir de uma série de bebidas prontas que tem por aí. Já que estamos falando da importância da água, vamos falar sobre um lugar onde ela quase não existe. O deserto. Esse é o tema do nosso quiz de hoje. Qual é o local mais seco do mundo? O deserto do Saara na África, o deserto de Gobi na Ásia ou o deserto de Atacama na América do Sul? Fique ligado, que a gente dá a resposta certa após o intervalo. Música Voltamos com o programa Gente Explica. Vamos ver a resposta certa do nosso quiz? O local mais seco do mundo é o deserto do Atacama, na América do Sul. Este deserto fica localizado na região norte do Chile. Chuva é coisa rara por lá. Ele é tão seco que em alguns lugares a chuva só cai uma ou duas vezes por século. Isso acontece porque as altas montanhas da Cordilheira dos Andes impedem a chegada de vapores de água que viriam no continente. E como quase todo deserto, ele é tão quente quanto frio. Se durante o dia a temperatura ultrapassa facilmente os 40 graus, à noite ela pode cair para menos de 0 graus. Todo automóvel precisa de um combustível com uma gasolina para se locomover. Claro, com exceção desse carro invisível que o Dr. Curioso está dirigindo. Aparentemente, todos os combustíveis são parecidos. Ou será que não? Nessa próxima matéria, vamos descobrir as principais diferenças entre os combustíveis que você encontra nos postos da cidade. Dá uma olhada. Posso dar partida de novo? Os combustíveis são elementos-chave para que as cidades funcionem. Afinal, todos precisam se locomover, cargas devem ser transportadas. Enfim, parece impossível viver sem eles. Opções não faltam na hora de abastecermos o carro. E junto com muitas opções, vieram também muitas dúvidas. Para descobrir se tudo o que está na boca do povo é verdade, saímos para investigar. Por exemplo, gasolina comum e gasolina premium. Qual a diferença? Para a maioria das pessoas, elas parecem completamente iguais. Então, será que realmente muda alguma coisa para os carros ou é só conversa de vendedor? A gente tem a gasolina premium, que é a gasolina mais, vamos dizer assim, a mais rica. Ela vem de um petróleo melhor, ou é uma gasolina melhor preparada. Porque você pode pegar de um petróleo e você produzir essa gasolina por meio de algumas reações, modificar esse petróleo, modificar essa gasolina, melhorando essa gasolina. Então, essa história de gasolina premium ser melhor é verdade, mas com uma ressalva. Na verdade, depende do veículo. Uma gasolina de maior octanagem, por exemplo, não vai fazer diferença em carros pouco potentes. Se você pega um carro 1.0, esses que não têm uma potência muito grande, o veículo não vai perceber nada. Então, essas gasolinas são preparadas para um carro de uma potência um pouco maior. Então, você pega carros que têm uma potência maior, com certeza você percebe. O carro você acelera menos, o carro tem uma velocidade maior, e, consequentemente, o consumo dela é bem menor. Da mesma forma como nos alimentamos com comidas variadas, nossos carros também têm mais de uma opção para obter energia. É claro que, para nós, alguns elementos são mais saudáveis do que outros. Será que com os carros funciona assim também? Para nós, humanos, comer salada faz bem para o organismo. Já para os carros, existem as gasolinas aditivadas, que trazem benefícios para a saúde do carro. Na realidade, ela não diferencia da gasolina comum. Ela tem a mesma característica da gasolina comum. O mesmo poder calorífico, o mesmo poder de queima. A única diferença é que ela tem esse, vamos dizer assim, esse produto de limpeza. Ela faz a limpeza, desde o tanque de combustível até a injeção do motor. Por quê? Porque a gasolina deixa um pouco de resíduo. Então, com isso, você não precisa colocar o aditivo. Então é verdade. A gasolina aditivada é como um alimento saudável que damos para o nosso carro. Outro combustível muito comentado é o GNV, o gás natural veicular. Ele vem ganhando fama e os motoristas já o enxergam como uma nova opção para o álcool e a gasolina. Muita gente diz que o GNV estraga as peças do motor. E nós vamos conferir se é verdade. O gás natural veicular, ele em termos de poluição, ele é, vamos dizer assim, o menos poluente. Só que o que acontece, ele não tem lubricidade. Então, por ele não ter uma lubricidade, ele deixa o motor com desgaste maior. O GNV pode ser muito bom para o meio ambiente, mas ainda não é o melhor para o nosso carro, pois resseca as peças do motor. O ideal, então, seria combinarmos a lubrificação da gasolina com a limpeza do GNV. Falando em combinação, outra dúvida. Será que o carro a álcool consegue trabalhar completamente sem gasolina? Quando você enche totalmente carro a álcool, tem que ter um tanque de gasolina na frente. Por quê? Em dia de frio, você não consegue dar partida a frio. Por quê? Porque tem que ter lá na frente um tanque de gasolina. Isso é o poder calorífico. Quem que dá esse poder calorífico é a gasolina. Só que quem queima melhor é o álcool. É por esse motivo que no passado os carros afogavam no frio. E o futuro? Com tantas novidades no mundo dos automóveis, como será o abastecimento dos carros do futuro? Serão muito diferentes de nossos carros de agora? Para nos dar um panorama mais realístico do que nos aguarda daqui a alguns anos, conversamos com um especialista no assunto. No futuro, provavelmente, vai ser alguma coisa alternativa, assim como hoje em dia se tem várias energias alternativas. O possível futuro cai nessa palavra, hidrogênio. O hidrogênio é limpo, silencioso e promissor. Então por que ainda não temos carros movidos a hidrogênio em nossa garagem? O grande problema é o armazenamento. Pode parecer coisa de super-herói, mas você sabia que passar pelas paredes não é tão irreal assim? Em temperatura ambiente, o hidrogênio é um gás. Sendo assim, podíamos guardá-lo em cilindros e levá-lo no carro. Mas o hidrogênio tem uma propriedade que dificulta muito esse processo. Ele consegue passar facilmente pelos materiais. É por isso que os cilindros de hidrogênio devem ser pequenos e ter grande espessura. Carregar hidrogênio na forma gasosa é perigoso. A opção mais segura seria a forma líquida. Diferente da água, o hidrogênio precisa ser resfriado para tornar-se líquido. O problema é que a temperatura tem que ser baixíssima, em torno de menos 235 graus Celsius. Essas tecnologias é que estão sendo estudadas, no sentido de você conter hidrogênio, digamos assim, sem necessidade de ter esses equipamentos ou esses reservatórios, assim, monstruosos ou com baixíssimas temperaturas, porque menos 235 convém, é algo assim bem friozinho. É um futuro bem remoto por enquanto, mas é uma alternativa, sem dúvida, extremamente interessante. Opções não faltam e os cientistas estão cada vez mais voltados para pesquisas nessa área. Apesar disso, a nossa dupla álcool e gasolina continua imbatível. Por enquanto, carros movidos a hidrogênio ou outros combustíveis inovadores estão fora de cogitação. Mas quem sabe que novidades teremos no futuro? Imagine ter superpoderes como voar, soltar raios ou ser indestrutível. É por isso que os super-heróis sempre fizeram sucesso. Afinal, todo mundo adoraria fazer o que eles fazem. Mas infelizmente, esses poderes só são possíveis na ficção. Ou será que não é bem assim? O livro A Ciência dos Superpoderes, do jornalista Juan Scalier, mostra que nem tudo no mundo dos super-heróis é fantasia. Segundo o autor, os poderes de alguns super-heróis eram inexplicados há algumas décadas. Mas hoje, algumas façanhas passaram a ser possíveis. Em dezenas de capítulos, o autor mostra avanços na ciência que aproximam o mundo dos super-heróis à nossa realidade. Um exemplo é o Capitão América. Quando o personagem nasceu, a ideia de alterar o corpo humano artificialmente era quase pura ficção. Mas hoje, já existem produtos e tratamentos genéticos que aumentam a força muscular e a resistência. E essa é a graça do livro. Ele mostra como os cientistas estão mudando a forma como a gente vê o mundo. Estamos tendo cada vez mais controle e conhecimento sobre alguns aspectos da natureza. O professor de Física, Ítalo Cúrcio, dá um exemplo de como o conhecimento transforma a forma como lidamos o mundo. Hoje, podemos justificar um sujeito nadando numa piscina através da terceira lei de Newton. O sujeito, ele dá as braçadas, ele, entre aspas, empurra a água para trás e a água empurra para frente. Esta lei, nós conhecemos como lei da ação e reação. Pois bem, antes do Newton já se nadava. Só não se sabia explicar o fenômeno. Na verdade, a ciência tem feito descobertas que parecem pertencer ao mundo da ficção. É o caso da física quântica, que aborda os fenômenos que acontecem em escala atômica. Segundo ela, é possível teletransportar informações entre um objeto e o outro instantaneamente, mesmo que eles estejam bem distantes. Embora isso possa parecer ficção para o leigo, existe uma explicação. Então, nós temos leis matemáticas que nos dão apoio para que a física quântica, por exemplo, seja utilizada. Além disso, existem pesquisas que estão criando possibilidades incríveis para o futuro. É o caso do grafeno, material que está sendo estudado por pesquisadores na Mackenzie. O grafeno é um material flexível e 200 vezes mais resistente que o aço. Uma simples folha de grafeno é capaz de suportar o peso de um elefante. Ou seja, no futuro, personagens como o Homem de Ferro talvez deixem de ser fantasia. Essa é a perspectiva que o livro traz. Ele é indicado para quem curte super-heróis, mas gosta de manter os pés no chão. Afinal, independente do que o ser humano é capaz de descobrir no futuro, alguns filmes nunca deixarão de ser ficção. É possível que muitos dos fenômenos que nós vemos nesses filmes, eventualmente, no futuro, possam ser alcançados. Agora, quando vemos esses super-heróis, por exemplo, muitas coisas nos chocam, porque eles violam aquilo que nós chamamos de leis da natureza. No Agência Explica de hoje, você descobriu por que a água é essencial para a vida. E viu que existe mesmo uma quantidade ideal para ser ingerida por dia. E viu também a diferença entre os combustíveis. O doutor curioso parece que levou a sério a ideia de beber água. Olha só! Doutor, são oito copos por dia! Fiquem ligados! O Agência Explica tem sempre matérias para você, que é curioso e gosta de entender o mundo e a ciência. Vejo vocês no próximo programa. Dá para dar um golinho? Um golinho! O coração acelera, você perde o tempo. A temperatura dentro do seu corpo muda. Ai, quem resiste ao bocejo? Até pouco tempo, acreditava-se que o bocejo era uma tentativa do cérebro de se oxigenar. Por isso, bocejaríamos ao sentir sono, pois nossa respiração seria mais tranquila, causando um déficit de oxigênio. A nova teoria é que, na verdade, o ato serviria para resfriar o cérebro. Assim como computadores, ele trabalha melhor em temperatura mais baixa. Nessa hora, sua boca abre bastante, para permitir que você inale uma quantidade maior de ar. Os seus músculos abdominais se flexionam, empurrando seu diafragma para baixo. Com todo esse esforço, os pulmões se expandem à sua capacidade máxima. O bocejo nem sempre significa que você está com sono. Por exemplo, bocejar muito logo após uma refeição pode significar que você tem uma leve intolerância àquele prato. Já se você boceja, mesmo durante atividades, como limpar a casa ou caminhar, o problema pode ser seu coração. Entretanto, há uma outra razão pela qual as pessoas bocejam. É o chamado bocejo contagioso. Quando vemos outra pessoa abrir a boca, o resultado é quase certo, né? Os cientistas acreditam que essa é uma demonstração de empatia. Assim, fica mais fácil o bocejo ser contagioso entre pessoas que se conhecem e se gostam. Viu? O bocejo pode ser uma prova de amizade. Ou uma prova de que o que você está falando é muito chato. Um livro que me marcou muito foi Gota d'água, do Paulo Pontes e do Chico Buarque, né? Que se transformou numa peça de teatro, que foi também encenada aqui em pleno auge da ditadura militar. E que representou um libelo contra a censura na época, em favor da liberdade. Além do que, tem um ensaio que precede o livro, né? Que é um ensaio sobre como é que estava a cultura brasileira naqueles dias em que os militares não deixavam a gente pensar, cantar, se expor, contestar o regime. Mas mesmo assim, houve esta geração do Chico, do Paulo Pontes, do Milor Fernandes, da turma do Pasquim, do Jaguar, do Ziraldo, do Enfio, né? Que, de uma certa forma, conseguiram arrebentar toda a pompa, toda aquela blindagem que os militares da época tentaram construir para construir um país desigual na época, né? Então, eu acho que nós devemos todos muito a Paulo Pontes, especialmente, que é o autor, ao Flávio Rangel, que depois dirigiu a peça, a Bibi Ferreira, que foi uma das protagonistas da peça. Um espetáculo que realmente marcou e era um espetáculo em favor da liberdade. São fatores que me levam, ainda hoje, a ter a postura, a dignidade que eu mantenho nas ações que eu tenho como profissional, como cidadão desse país.